Música Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, olá você aí de casa que não está nos assistindo O programa Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemes já está começando Obrigada pela sua audiência e hoje nós estamos gravando aqui da praça Isso mesmo que você está podendo ver minha gente Nós viemos até o Gima na praça para poder trazer para você aí de casa A cobertura completa do 14º Gima na praça Confira comigo como foi a abertura Olá você que está acompanhando o programa Giro Cidade Hoje nós estamos aqui no Gima na praça E quem está aqui comigo agora é o Paulo da Fuscel Responsável por toda a parte cultural de Ariquemes e também aqui do Gima na praça Paulo, fala pra gente como é que está organizando a cultura aqui já no 14º Gima na praça Na verdade primeiro fazer aqui um comentário muito especial A dona Shirley e toda a equipe da Gima Enfim, todas as pessoas envolvidas, associação comercial, aos comércios, enfim A todos que estão participando do Gima A parte cultural é muito importante, a prova está aí, a música, a dança, os movimentos culturais E nós ficamos muito felizes já pelo 14º ano A nossa diretoria, a nossa diretora de cultura, a Rosângela Responsável por toda a parte cultural E nós, cumprindo com o nosso compromisso Cumprindo com a nossa meta de levar a cultura aos quatro cantos do município Isso é uma determinação do prefeito Florival Amorim E nós cumprindo isso aí, trazendo o melhor que nós temos da dança, da música, dos movimentos culturais E parabéns a toda a equipe, a dona Shirley, a todo o pessoal Que no momento em que realmente é necessário, né, essa movimentação no comércio Está aí o Gima na praça fazendo a sua parte, a parte social Porque não é só o comércio, a parte social Parabéns à dona Shirley, a toda a comissão organizadora, todo o pessoal Que estão realmente fazendo um grande evento E Ariquemes, Ariquemes merece isso Porque Ariquemes é uma cidade que hoje, né É uma cidade promissora, há várias obras acontecendo Muitas coisas boas acontecendo E o Gima na praça não é diferente, né Com esse belíssimo investimento E com isso, trazendo aí melhores condições Para o nosso comércio e para as pessoas que vêm participar Você que está aí nos vendo, vem participar do Gima na praça Tá show, pode ter certeza disso E agora, quem está aqui ao meu lado É o Paco, diretor da CIA Paco, qual que é a importância do Gima na praça Para estar fomentando a economia local Bem, primeiro nós temos a oportunidade de fomentar toda a economia Além de trazermos para esse evento Todas as instituições públicas que vão estar prestando serviço para a comunidade gratuita É algo que só grandes empreendedores fazem assim Me dá avaliação aí, por favor E o Gilberto Mirado e a dona Shirley estão de parabéns por esse 14º Gima na praça Que fomenta todos os segmentos da sociedade Sejam eles econômicos ou sociais E olha só hein, a dica de hoje do Giro Cidade Para você aí de casa é super doce Eu estou falando da linha Frozen Girafas No sabor de pé de moleque Bombom de chocolate E o novo sabor napolitano crocante O sabor é incrível Não deixe de dar uma passadinha aqui no Girafas, no IG Shopping E pedir o seu sabor da linha Frozen por apenas R$ 5,90 Experimente também os milkshakes, novos sabores Chiclete e torta de moça e de limão A partir de R$ 5,90 E neste mês, super promoção de casquinhas Sabores baunilha, chocolate e misto Só R$ 2,00 Chame os amigos, o maridão, os filhos Para vir saborear as deliciosas sobremesas Que só o Girafas aqui do IG Shopping tem Agora também com diz que entrega Para sanduíches e pratos executivos É só ligar em 3536-8107 Que o Girafas leva o seu lanche, jantar ou almoço até você E olha só, o melhor de tudo é que é sem taxa de entrega É só ligar 3536-8107 Girafas, gostinho brasileiro no IG Shopping Nós vamos para um rápido intervalo Mas já voltamos, não saia daí O Giro Cidade sai de volta E você vai poder acompanhar tudo o que está acontecendo No 14º Gima na Praça E quem está comigo aqui agora é o Adair Moulas Ex-presidente da Câmara dos Vereadores aqui do município de Ariquemes Adair, qual que é a importância do Gima na Praça Para estar impulsionando aí o comércio ariquemense Com certeza, bom dia a todos, né Os companheiros dos Ariquemes É muito importante esse evento Acontece todo ano aqui na Praça Que é patrocinado na verdade pela Gima Nosso amigo Gilberto Miranda No qual nos falando é bem nisso pelo seu evento E dizer que está fomentando a cidade Onde vem muitas pessoas de outra cidade Para participar junto com a gente aqui E fomentando todo o comércio da cidade Para a gente é muito importante isso É um privilégio muito grande daqueles que têm a oportunidade de participar E todos têm esse privilégio, essa oportunidade de participar E nós viemos acompanhando a evolução, o crescimento desse evento Já nos últimos 14 anos, desde o seu princípio E é fantástico O trabalho do Gilberto, da Shirley e dos funcionários da Gima Para o engrandecimento do nosso município Para que o trabalho social, o trabalho cultural E também o trabalho econômico para as nossas empresas aconteça Com esses eventos, geralmente são dois por ano Isso para nós não tem preço Nós estávamos desde o tempo da Praça da Vitória ainda Depois nós ampliamos o espaço para cá E acreditamos que nos próximos anos Isso deve ficar pequeno para tantos expositores E agora quem está aqui ao meu lado é a secretária Débora Raposo Secretária da Educação Débora, como é para a educação municipal? Está todo ano presente no Gima na Praça Trazendo as escolas aqui para se apresentar na parte cultural É um momento muito esperado por nossos alunos Em todos os eventos que nós temos, que envolvem a parte cultural Eles gostam muito de participar e nós procuramos apoiar e incentivar isso Porque é uma forma deles mostrarem o trabalho que eles têm Nós temos agora, daqui a pouco, a apresentação da fanfarra Nós temos a apresentação de danças Nós temos os grupos cantantes Então são apresentações que os alunos preparam durante todo o ano E que aqui no Gima na Praça é um momento muito bom Para eles mostrarem isso para a nossa sociedade E a matéria que segue com o programa é sobre os acidentes que acontecem na BR-364 Devido ao alto fluxo de carretas transitando soja nesta época do ano Veja comigo Enquanto Rondônia bate recorde na exportação de grãos por meio do sistema portuário do estado Instalado às margens do Rio Madeira em Porto Velho A BR-364, que liga o estado ao centro-oeste e sul do Brasil Enfrenta os piores índices de morte nos últimos anos Por conta do aumento de fluxo de carretas Que transitam diariamente nesta época do ano Pela caótica rodovia federal O fluxo de veículos na rodovia aqui em Ariquemes Com certeza isso faz com que aumente sim o número de acidentes É importante salientar que os acidentes ocorrem justamente pela grande quantidade de veículos E em virtude da imprudência dos motoristas por não respeitarem a legislação de trânsito Olha, aqui no trecho de Ariquemes é importante que a sinalização esteja bem destacada Que os usuários respeitem a legislação de trânsito A polícia rodoviária já vem intensificando a fiscalização de radar Já vem intensificando a fiscalização para combater excesso de velocidade e ultrapassagem devida E todo esse trabalho, além de todas as boas condições na rodovia Isso colabora e ajuda muito para que se evite acidente aqui no trecho de Ariquemes Os trechos entre os municípios de Ariquemes, passando por Jaru, Ouro Preto do Oeste até de Paraná São os mais críticos e necessitam urgentemente de duplicação São mais ou menos 200 quilômetros de serras, subidas e descidas, penhasco, curvas fechadas Pistas estreitas, sem sinalização, asfalto emburacado, faltando área de encapamento Ali os acidentes são frequentes Em primeiro lugar é a conscientização de todos os motoristas De muitos motoristas, muita imprudência no trânsito Igual a gente vê aí, eu rodo esse Brasil, do Rio para aqui é quase direto E eu vejo que esse trecho aqui é um trecho muito perigoso, perigosíssimo E um tráfico muito grande E com pouco assim, com a rodovia muito fraca, né? Em termos assim de, pelo movimento do trânsito E deveria ser mais, deveria ser duplicada essa rodovia E os motoristas, eu por exemplo, eu trabalho com um carro com 30 metros Ele é um carro muito lento E aí eu vejo o que acontece nas estradas Eles querem cortar, né? De qualquer maneira Então é muito perigoso E para que melhora, eu acho que deveria ter mais fiscalização, né? Nesse trecho, nesse trajeto aqui E para nós lá tem muita fiscalização Agora aqui não tem não E também melhoria das rodovias, né? Com certeza Isso aí também ajuda também Olha, é meio complicado até falar nisso Porque os motoristas, eles querem descontar Eles querem ganhar em cima do tempo que eles ganham nas rodovias Porque eles ganham muito Pelo que eu já vi falar, eles ganham muito pouco, né? E eles querem correr para fazer mais viagem E é isso onde é que se torna o maior perigo para eles É, em primeiro lugar, o salário deles A falta de sinalização, o excesso de buraco na pista É uma jornada intensa ao volante São ingredientes suficientes para o aumento alarmante Dos índices de acidentes graves na rodovia da morte Olha, para melhorar a BR-3004 Precisaria um Acostamento, nós não temos E BR com dupla BR dupla Nós não temos ponto de apoio Para nós parar, certo? Um pouco é imprudência E a maior parte é a BR que não ajuda a gente Ultimamente a gente tem notado Que a quantidade de acidentes Sejam eles mínimos Mas acidentes têm acontecido exageradamente na nossa rodovia Já é uma rodovia bem crítica com relação ao número de acidentes Mas ultimamente tem aumentado Consideravelmente Baseado nas estatísticas de atendimento aqui do SAMU Talvez esse tráfego de quantidade De carretas para um lado e para o outro Fazendo o tráfego desses grãos Tem aumentado, tem contribuído muito Mas eu vejo que outro fator contribui bastante Que é as condições de trafegabilidade na nossa rodovia Ainda é uma rodovia bem estreita Ainda é uma rodovia com más condições de viária Asfaltos muito precários, muitos buracos Partes que dificultam mesmo esse tráfego de carros e de veículos Isso é bem simples Seria melhorar a qualidade de trafegabilidade na rodovia Enlarguecer a rodovia Quem sabe até fazer duplo Em várias pistas, tanto indo quanto vindo A sinalização de trânsito poderia ser bem melhor Isso aí já contribuiria exativamente Para a diminuição dos riscos E também da quantidade de acidentes nesse trecho O trecho mais crítico seria de Jaru Eu já veria que seria um trecho só de Jaru a Porto Velho Como a nossa responsabilidade Ela fica mais próxima de Jaru a Ariquemes Pouco mais de 50 quilômetros acima de Ariquemes Então esse trecho acaba sendo mais crítico E ele é o mais longe também Você tem uma extensão maior As cidades ficam um pouco mais distantes Você pega, por exemplo, de Jaru a Ouro Preto Já é uma distância menor As de Paraná a Ouro Preto Então você já consegue fazer um atendimento melhor Aqui não, aqui já é uma distância bem maior Então você tem a questão desse atendimento Que fica um pouco mais dificultoso Então algumas vítimas acabam entrando em estado de óbito Mesmo devido às consequências do trauma Então a gente tem um pouco mais de dificuldade Mas a estatística mostra que esse trecho realmente De Jaru a Ariquemes É o que mais causa acidentes automobilísticos A gente sempre é acionado para esses acidentes aí A tendência acaba sendo aumentada Porque a gente tem um serviço que está aumentando a sua qualidade A capacidade de atendimento Então a quantidade de serviço vai aumentar Mas do ano passado para cá Nas nossas estatísticas realmente houve uma quantidade muito grande E quantidade de acidentes com óbito inclusive No final de semana aí a gente teve Em 4, 5 dias A gente teve 4, 5 óbitos Praticamente um por dia Então foi um número exagerado De pessoas que ceifam suas vidas Devido às condições E devido aos fatores externos Que ocasionam e que trazem um risco maior A vida do cidadão A privatização da BR-364 É vista como uma alternativa emergente Para frear o crescimento do índice de mortes na rodovia federal Em julho do ano passado O governo federal por meio do Ministério do Transporte Anunciou o plano de concessões de rodovias Incluindo a rodovia da morte no pacote Nós vamos para um rápido intervalo Mas não saia daí que já já tem mais Giro Cidade O Giro Cidade está de volta E continue assistindo conosco Como está sendo a abertura do 14º Gima na Praça E agora eu sou aqui com a Amanda Murim Secretária da Sendes A Secretaria de Desenvolvimento Social Aqui do município de Ariquemes Amanda, o que a Secretaria estará fazendo Nesse 14º Gima na Praça Para a população carente Nós estamos aqui presente mais uma vez Nesse 14º Gima na Praça E a Secretaria de Desenvolvimento Social Nós estamos aqui com a nossa unidade móvel Do Cadastro Único Nós estaremos ali para fazer novos cadastros Recadastramento Nossa abertura está disponível o dia inteiro Então quem quiser fazer a sua documentação Recadastrar, fazer um novo cadastro Pode vir aqui Nós estamos também com o nosso Sander ali A nossa tenda do Banco de Alimentos No seu tempo, toda a equipe da CIA Alguns alimentos que nós recebemos de doação E quero passar a mensagem Que todos no nosso município Todos podem ser um doador para o Banco de Alimentos Todo mundo que tem alguma coisa sobrando em casa Não desperdice Doe para o Banco de Alimentos Comerciantes Nós já temos parceiros com vários comerciantes Vários mercados do município de Ariquemes Mas todo mundo Todo mundo pode doar para o Banco de Alimentos Que esses alimentos nós reaproveitamos Ele doamos direto para as famílias carentes Para as entidades Então é de grande aproveito E nós estamos aqui para passar essa mensagem Para a nossa população de Alimentos E também estamos com o nosso CRAS CREAS, nosso centro de convivência Para expor o nosso serviço Mostrar que nós estamos aqui para atender Agora quem está aqui comigo Presente no 14º Gima na Praça É o deputado estadual Adelino Folador Deputado, como é para o estado de Rondônia A economia que o Gima na Praça Acaba fornecendo Parabenizar o Gilberto, a Shirley Toda a organização da Fiat Para estar aqui Fomentando a economia do município É muito importante hoje Para o estado de Rondônia E principalmente para Ariquemes Ter um evento desse nível Onde a oportunidade das pessoas Virem aqui comprar seus carros Não é só assistir também A questão de apresentações culturais As agroindústrias Então é uma maneira É uma vitrine Para os empresários de Ariquemes Então quero parabenizar O Gilberto e a Shirley Por esse empreendimento Esse evento tão importante Para Ariquemes e região Faço um convite aí para a população Estar participando do 14º Gima na Praça Então você que está nos ouvindo Nesses quatro dias Aproveite É tudo de graça Você entra Mas se você quiser comprar Se compra Mas eu tenho certeza Que você vindo Você vai encontrar Alguma coisa que te interessa Então é muito importante Você prestigiar Um evento importante Aqui para Ariquemes Eu estou aqui Com o seu Gilberto Miranda O idealizador do Gima na Praça Seu Gilberto Fala aqui para a gente Como é estar no 14º Gima na Praça Organizando todo esse evento Toda essa estrutura E principalmente Aqui na parte cultural Onde vem diversas crianças Dando oportunidade Para as pessoas da nossa cidade Está dando o seu show Deixa eu te falar A gente tem que sonhar Você que é uma jovem bonita Sonhe Sonha Entendeu E foca que você consegue O sonho Você acaba se realizando Desse sonho meu A metade A gente já conseguiu realizar aqui Mas é só a metade Que essa outra metade Depende de muito mais pessoas Também Acreditarem E sonharem juntos Mas o que eu estou vendo agora Para o Gima na Praça Então quer dizer É uma feira Social, cultural e comercial O social Cresceu muito Que se eu começar a falar Do social aqui Ele fica até a tarde Falando de social O cultural é a mesma coisa Está vendo Então cresceu demais E também Esse comercial Quer dizer Agora já tem 90 empresas Micro e pequenas Empresas participando aqui 90 Então quer dizer Então tudo mais ou menos Nesses números Mas é Isso pode crescer Muito mais Então Eu fico Feliz Com o trabalho realizado Mas Se eu fosse olhar O momento econômico Que nós estamos vivendo agora Não teria Gima na Praça Mas É Mas é aquela história Eu sou ariquemense Eu sou brasileiro Não desisto nunca Então Mesmo com dificuldade A gente não tem problema não Na verdade É questão de você ter que Objetivo De você se automotivar Para que as coisas Realmente melhorem Porque a cidade só é boa Se for boa para todos Não pode ser boa Para uma meia dúzia Então eu tenho que fazer Um evento desse Para que todo mundo veja Que a cidade Ela pode melhorar Ela pode Ela pode Ser diferenciada Do resto do estado Do resto do Brasil A gente pode construir Uma cidade Boa para se viver E com a economia Saudável Com o social forte Com muita cultura E também com a educação Mas na área de educação Nós não temos nada Nós temos cultura Social e comercial Qual que é o objetivo Aqui do social? É O maior objetivo Do social É a gente conquistar Que as pessoas Que podem ajudar Que sejam Voluntários O Brasil tem que desenvolver Muito voluntariado É O A pessoa tem um filho Numa escola O menino estudou lá Seis, oito anos Nunca foi na escola Participe da sua escola Tem que participar Percebeu? A cidade é de toda É nossa Não é do prefeito Ou do fulano de tal Ou do Né? A cidade A cidade é nossa Da população Das pessoas Então as pessoas Não podem Apropriar das coisas Da cidade não Entendeu? Então A Itariquemes É uma cidade diferente Tem conquistado Bastante desenvolvimento Nessa área Tanto é que você vê Que os voluntários Da área social Estão na praça Aqui ó Trabalhando Voluntariamente Quer dizer De graça E neste mês de maio E no próximo mês de junho A FAEMA Estará recheada De eventos sociais Para você e a sua família Veja o convite E agora Eu estou aqui na FAEMA E quem está aqui ao meu lado É o Edson Rodrigues E ele tem um convite especial Para fazer para você aí de casa Que durante o mês de maio E junho A FAEMA Será recheada De eventos Não é mesmo Edson? É isso aí A FAEMA A partir de amanhã Vai ter o primeiro evento Que vai reunir Aqui a comunidade acadêmica E também os convidados Todos estão convidados No geral A participar Do nosso FAEMA Curtas em Cenas Que nós vamos fazer A apresentação De curtas metragens Para discutir Assuntos da atualidade Onde haverá o que? Um debate em seguida É muito interessante Porque isso visa Conscientizar as pessoas Por meio de imagem De cinema E a trazer Um novo posicionamento Uma nova reflexão Sobre o que está acontecendo No Brasil e no mundo E como será o roteiro Do FAEMA Curtas em Cenas? A princípio Nós elegemos Cinco temas Para serem discutidos Cada tema Vai ter Um curta metragem No máximo Cinco, dez minutos Cada curta metragem Nós vamos convidar Um palestrante Um professor Um debatedor Uma pessoa Que seja especializada Na área E essa pessoa Vai conduzir O evento Levantando questionamentos Posicionamentos A respeito do tema Elencado Então é muito interessante Que isso Visa As pessoas Saberem Que existe No meio da linguagem Cinematográfica Questionamentos E reflexões A respeito do assunto Por exemplo Amanhã nós vamos discutir Cultura e identidade É muito interessante Esse tema Porque nós vivemos Na atualidade Onde a identidade Ela adquiriu Vários aspectos E não dá para dizer Exatamente Qual é a nossa identidade E assim O curta busca Visa atingir Essa compreensão Certo E além do Faema Curtas em Semas Teremos O Faema Cultural Café Cultural Não é mesmo? Exatamente No sábado Dia sete A partir das oito Da manhã Aqui na nossa biblioteca Júlio Bordion Na Faema Nós teremos O nosso primeiro encontro Que nós Chamamos de Café Cultural É interessante Porque o Café Cultural Vai Visa justamente Trazer para dentro Da biblioteca Aquelas manifestações Culturais Que geralmente O dia a dia Os alunos Não tem condições De apresentar De divulgar E por conta Da rotina Das aulas Então Qual a ideia? É trazer esse povo Para dentro Como nossas mães Nossos avós Falavam os sarais Os sarais Antigamente E trazê-los Para que eles Apresentem Sua Apresentação Artística Declame poemas Música Para este sábado Nós já temos Agendado Uma apresentação De judô Tem um rapaz Que ele queria Falar sobre o judô Perguntou se judô É arte Eu falei É claro Toda forma de manifestação É aceita E nós temos Hip hop Também já está confirmado Hip hop Nós temos um Violinista Também está vindo Então nós estamos Com a agenda cheia Nós queremos público Gostaríamos de convidá-los Para apreciar esse momento E é lógico Café Cultural Vai ter um café Um coffee break Que é o final Onde todos Estarão Poderão Se saciar Tanto No sentido Artístico Da cultura Como também De encher A barriga Então pessoal Hoje aqui na Faema Faema Curtas em cenas Com o tema Cultura e identidade A partir das 18 horas Correto? Exatamente A partir das 18 horas A partir das 18 horas E no sábado Qual é o horário? A partir das 8 da manhã Vocês estão convidados A vir aqui na Faema Para participar do nosso café cultural Nós vamos para um rápido intervalo Mas já voltamos Não saia daí Estamos de volta E continue assistindo Como foi a manhã de abertura Do 14º Gima na Praça Olha, eu só tenho a agradecer O Gima na Praça O casal O Sr. Gilberto Ana Shirley Por mais Por essa 14ª edição Do Gima na Praça Estão trazendo aqui Realmente Mais de 100 empresas Expondo Comercializando Seus produtos E tudo aqui De portões abertos Aberto a toda a comunidade Nós do município Agradecemos O nosso portão De estar participando Com as nossas secretarias De agricultura Ação social Secretaria de saúde Onde nós estamos Pegando carona No evento Onde aqui tem Uma presença maciça De pessoas Para também Atender as pessoas A Secretaria de saúde Já vai estar vacinando Com a H1N1 E outras vacinas Fazendo consulto Fazendo atendimento A Secretaria de ação social Vai estar Fazendo o cadastro único E a Secretaria de agricultura Vai estar com as agroindústrias Aqui com o banco de alimento Participando desse evento Trazendo e expondo Os produtos agroindústrias Que é muito importante Para a nossa economia Do município Prefeito Também hoje foram entregues Os pontos de mototaxi Aqui para a nossa cidade Qual é a intenção Desses pontos? Olha, nós já conseguimos O primeiro em frente A rodoviária O segundo em frente A perda do produtor Esse ponto de mototaxi É para dar Mais segurança Aos mototaxi E também os passageiros Que precisam Decidir de apoiar Para sair do sol Para ir da chuva E esperar o transporte público Então, essa grande parceria Com a mototaxi Com a moto Com a associação É para prestar Eles prestam serviço público Para o município Então, nós temos que dar Cada dia mais qualidade de vida Para o nosso usuário Esse é o nosso objetivo aqui Olha, durante o dia de manhã e a tarde De apresentação das crianças De todos os colégios Que vem agora Acabou mesmo de apresentar um coral Da escola Aí agora está com a fanfarra Então, no período da manhã e da tarde Nós temos bastante colégio apresentando À noite, nós temos muito canto Muita dança Música gospel Música sertaneja Rock As bandas se apresentando Então, é uma satisfação imensa No sábado, também vai ter uma orquestra Então, o cultural está recheado Todos os horários No social, nós vamos ter principalmente O shopping cidadão Quer dizer, tudo aqui Emitindo documentos hoje e amanhã, gente Identidade Segunda via de certidões Estão atendendo na Câmara Municipal Ali no plenário Então, aproveite Venham fazer a sua identidade Ou a sua segunda via E na área médica Na área de laboratório O laboratório São José Está com colesterol, glicemia O laboratório Paraná Está com triglicerídeos, ácido úrico Nós temos a clínica do Dr. Marcelo Tabosa Também, que é cardiologista Fazendo a ferição de pressão Aquelas pessoas que a pressão Ela é silenciosa Então, se você tem um problema Você não sabe Ela está farindo E aqueles casos sérios Pressão alta Está sendo encaminhado para o Dr. Marcelo Nós temos também, hoje e amanhã 32 acadêmicos da São Lucas e USP Que é um convênio Atendendo clínico geral aqui na praça Eles vão atender mais de 300 consultas Então, você que está precisando Venha no Chima na praça Vê a sua consulta E especialistas Cada um dentro de uma área Se eu for falar São muitas Vão estar atendendo aqui Hoje, amanhã, sábado e domingo Então, venha Se a gente puder lhe atender Puder lhe ajudar Nós vamos atender O SED É um grande parceiro nosso Onde faz os exames radiológicos Nós temos alguns ultrassons Alguns raios-x Algumas mamografias Que também nos foram doadas Então, é uma parceria grande Por quê? Porque a Ariquemes é uma cidade unida Quando você faz alguma coisa social As pessoas vêm e participam Então, é muito interessante Os médicos que largarem o conforto Do seu consultório E virem para o Gima na praça Atender aqui com a gente Então, é muito chique É isso aí na área social E também na parte comercial Nós temos, neste ano Mais de 90 empresas aqui presentes Isso, são mais de 90 comerciantes Aqui presentes De moto De carro novo Carro usado Tudo aqui é diferenciado O preço para você levar E o artesanato está presente Nós temos móveis Diferenciados este ano Que o pessoal está aqui presente Com as cadeiras super confortáveis Ou aquelas mesinhas dobráveis E flores E panos de prato E puxa saco O artesanato está muito bom A água indústria aqui Gente, tem defumados Tem doce Tem queijo Tem pão Muita coisa boa Na água indústria E o comércio Com roupa Calçados Bolsas Perfume Uma gama enorme Uma variedade enorme Vocês vão amar Estarem aqui Para comprar o presente Para o seu dia O povo gosta Então eu também estou dentro Estou gostando Mas o comercial está muito forte Venha Leve seu carro Leve sua roupa Ou só passeio Ou só venha para a praça de alimentação Tomar Um refrigerante Uma diversidade enorme Que você vai encontrar aqui De alimentos E assistindo a cultura O dia todo O principal Aqui é livre Você chega por qualquer lado Entra Sai Estaciona onde quer E vai embora E curte tudo que tem de bom A praça é linda Maravilhosa Falta você vir aqui Aguardamos por vocês É o SBT presente No 14º Gima na Praça Esse é o João Ele tem uma indústria De peças automotivas Em sua região Sua indústria Tem alto giro de caixa Um bom faturamento Mas o problema É que para a indústria De João ser competitiva Ele precisa vender Seus produtos parcelados Em quatro vezes no cheque Porém Ele paga os fornecedores De matéria-prima vista Compra vista E recebe a prazo Quanto mais a indústria De João cresce Mais ele precisa Ter capital de giro Para poder continuar O seu negócio João foi surpreendido Para fazer uma compra Expressiva de um certo Fornecedor Mas infelizmente Ele não tinha dinheiro No caixa Para aproveitar esta chance João só tinha Recebíveis a prazo Ei João Ei Mas calma João Você sabia que com a C&K Você pode antecipar Os seus recebíveis a prazo E receber a vista Sim Você passa os seus recebíveis Futuros para a C&K E recebe na hora A C&K pode antecipar Cheques pós-datados E duplicados As mercantis reformados Então pode vibrar João Porque além disso A C&K oferece Um baixo custo De transação Agilidade nos processos Segurança nas operações Com o melhor custo Na sua empresa João conseguiu Antecipar o dinheiro do mês E conseguiu a oportunidade De compra com o seu fornecedor Faça igual ao João Não perca mais tempo Esperando o dinheiro chegar E fique ligado Muitas outras boas histórias E agora você vai conferir Uma homenagem Dos Dia das Mães Dos nossos telespectadores E parceiros Aqui do Giro Cidade Eu queria homenagear Nesse momento Todas as mães Vós Tias Porque hoje a gente sabe Que as famílias Elas não são só Compostas por mães Literalmente Tem muita avó Que acaba sendo mãe Muita tia Que acaba sendo mãe E na verdade Eu ainda não faço parte Desse time Mas assim Eu sei que É uma tarefa Muito difícil Ser mãe E criar uma pessoa E essas mulheres Todas elas Merecem muito respeito De todas as pessoas E Tenho muito a agradecer A todas elas E agradecer A minha mãe A minha avó As minhas tias Que fizeram parte Da minha infância Queria aproveitar Essa oportunidade Para parabenizar Todas as mamães As mamães Independente De classe social De cor De raça As avós Que são mães Duas vezes As bisavós Então assim Beijo do coração E parabéns Pelo seu dia Mamãe Feliz dia das mães Eu te amo Mamãe Mãe Desde quando você Deu minha luz Eu olhei pra você E falei bem assim Que mulher é essa Maravilhosa Se for minha mãe Eu me dei muito bem Através da minha mãe Eu pude ser mãe E aproveitando o ensejo Gostaria de dizer pra minha mãe Que eu a amo muito Que sem ela Eu não consigo viver Tá Apesar de a gente Não falar muito isso Mãe Eu te amo Mas mãe Tô aqui Em rede nacional Dizendo Que eu amo Muito Muito A senhora E muito obrigada E agradeço a Deus Por a senhora Ter me dado a vida Porque hoje Eu sou a melhor Mãe do mundo Ou seja Uma das melhores Mamãe Nós te amamos E aproveitando Esse embalo De dia das mães Não se esqueça De entrar lá No nosso facebook SBTR e Quemes Oficial Curtir e compartilhar Uma cesta De produtos de beleza Que será sorteada Amanhã Aqui no programa Giro Cidade Eu me despeço Por aqui Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E até a próxima SBT A força que movimenta Ariquemes Giro Cidade A vez e a voz Do Ariquemes E a voz do Ariquemes E a voz do Ariquemes